Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Marinere e está começando mais um vídeo debate aqui do Gênio Brasil, mais um debate sério e o tema de hoje é por que adaptações de videogame são tão ruins quando adaptadas para séries e vídeos e agora o Caleb se vira pra botar isso aí na tela. Não! Vambora começar? Está aqui do meu lado esquerdo o João. Olá, olá. E aqui do meu lado direito o Diego. Oiê. Então vambora começar. Primeiro eu gostaria de começar perguntando qual a adaptação favorita de cada um, Diego. Bem, eu falaria The Last of Us, mas vai ficar muito batido, então eu vou falar Detetive Pikachu. Comigo não rola seguir plano, guri. Eu lido com os obstáculos no momento. Me tira agora daqui de dentro! Comece! Eu vou falar da Ana Rosa. Eu não vou falar The Last of Us, mas eu vou falar do Sonic. Ele veio com a camisa. Ele veio com a camisa de Sonic. Amiguinha, você quase morreu atropelada. Por acaso é viciado em adrenalina? Vesti a camisa. Mano, por favor, para. Aquela figurinha dessa. Faz favor. Faz favor. Cala a boca aí, na moral. Então vamos começar aqui. Por que adaptações de videogame eram tão ruins no passado? E hoje em dia a gente está começando a ver aí uma luz no fim do túnel. Quem quer começar? Bem, eu acho que no começo, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, as marcas compravam a propriedade intelectual, jogos, né? Super Mario, Sonic, agora Resident Evil, que tem 30 sequências, continuações, séries, animação, enfim, um monte de coisa. E focavam em grana, né? O foco era lucro, né? Não adaptar o jogo fielmente ali, mas fazer uma produção em cima, né? A gente vê com Resident Evil, por exemplo, que desde o primeiro lá de 2000, 2001, 2002, eles fizeram, não fizeram uma história parecida com o jogo, mas tem ali uma aura ali de Resident Evil. E aí depois a gente vê mais cinco continuações que utilizaram, tipo, uma personagem que não tinha nos jogos, né? Uma história que só tinha zumbi, às vezes nem zumbi. Que coisa horrorosa! Olha que coisa horrorosa! Eu vou parar de filmar aqui, tá tudo errado! Então, era desejo, né? É, era só uma propriedade daquilo, não tinha nada a ver, não fazia nenhuma alusão ali, tinha no máximo uma umbrella. É, não tinha criatividade, queria ganhar dinheiro, não queria fazer uma adaptação. Nem me dê bom dia hoje, porque eu quero meu dinheiro. Uma coisa muito importante é que, no começo, os diretores, produtores e roteiristas não jogavam, eles não sabiam nem direito o que era o videogame. Era muito uma coisa infantilizada, ou até, literalmente, eles tinham a propriedade, como você falou, mas eles não tinham o contato com a obra. Então, eles simplesmente olhavam, e tem filmes que são péssimas adaptações, mas não são filmes horríveis, que são ali, ok, pra quem nunca jogou Mario, por exemplo, você vai ver o filme do Mario de 93, ele não é um filme horrível, ele tem um começo, meio e fim ali, ele só queria um péssimo Mario, ele não tem nada de Mario. Mas quem fez ali, provavelmente, nunca nem jogou o jogo da Nintendo. Então, eu acho que era muito disso. Tinha diretores e roteiristas ali que não conheciam o que eles estavam adaptando. E aí... E eu trago outro ponto, eu acho que os próprios diretores e produtores do jogo nunca estiveram dentro dessas adaptações, como, por exemplo, The Last of Us trouxe o Neil Druckmann, que é o diretor do jogo, para ser também um dos diretores da série. Eu acho que isso faz muito sentido, né? Porque se você está fazendo uma adaptação, você tem que trazer essa galera, essa galera tem que dar a visão deles. E aí, por que vocês acham que as adaptações, de um tempo pra cá, começaram a dar certo? Eu acho que, por conta disso, a galera que começa a trabalhar principalmente nos bastidores, na produção, no roteiro e na direção, começou... é uma geração que já tem mais contato com o jogo e tem mais carinho por esses jogos. E eu acho que daí eles têm mais atenção, eles têm uma visão de fã, não tanto quanto os fãs, mas eles já têm uma visão de falar, não, peraí, eu não tenho que estragar isso aqui, isso aqui eu tenho só que usar. Eu acho que o próprio Sonic, por exemplo, ele disse que ele não é uma adaptação fiel ao universo todo do jogo, mas ele não estraga nada, assim, ele tem ali todos os personagens ali que você já conheceu, seja por jogo, seja por animação que teve antigamente, ele respeita aquilo e faz uma nova linguagem disso. Eu fui destruída aqui pela produção pra te interromper toda vez que você começar a falar muito sobre o Sonic. Mas eu gostaria de dizer que eu chorei em Sonic e é um grande filme. O envolvimento de gente que tá dentro dos jogos faz parte dessa mudança e eu acho que é a compreensão da linguagem, né? Tipo, o videogame funciona de um formato, de uma maneira, né? Você controla o personagem, você vive aquela experiência e, putz, série ou filme trabalha de uma outra forma, né? É muito mais passivo, né? Você consome aquela experiência e, tipo, o modo como a perspectiva funciona, ela é diferente. Então, tipo, o modo como você grava, como você adapta, também tem que ser diferente. E eu acho que o convite pra bons diretores, bons roteiristas também faz parte dessa mudança, né? Não, não. Ele tem toda a razão. E agora a pergunta é, o que ainda dá pra melhorar? O que tá faltando? Aquele tempero. Eu acho que o que falta mais é o envolvimento dos próprios produtores do jogo com o derivado que acontece ali. Que é uma coisa que a gente vê em The Last of Us, que provavelmente é considerada a melhor adaptação que tem. Eu acho que ninguém vai discordar disso, assim, em questão de qualidade de jogo, dos personagens. E, ao mesmo tempo, a gente vê séries como o Halo, que aconteceu ano passado, não é um passado tão distante, e não tem nada a ver com o jogo. Até o próprio criador do jogo, na época, ele tweetou, falando, pô, esse não é o jogo que eu criei. Porque é muito diferente. Eles usam o nome, praticamente, de cada personagem e muda absolutamente... Pra criar um hype, pra ganhar dinheiro, promete tudo, entrega nada. E teve até uma produção de Spielberg, né? Mas eu não sei nem se ele assistiu aquilo. Eu acho que ele dá um nome mesmo, assim. É, acho que eles optam, mano. Irá, vá lá. Meu sobrinho tava jogando. E quando o Master Chief tirou ali o capaceiro, como é que foi? Cara, eu pensei que ia ficar mais irritado, mas isso foi o menos pior, da série, assim. Não rolou uma bundinha? Rolou. Não, mas tudo bem. Eu não ligo. Ah, gostou? É, é. Ai, que dia nisso! Mas o problema é quando o personagem mesmo é completamente... Nossa, eu não vou dar spoiler do final, mas... Tá. É horrível, é horrível. Que tristreza. Sabe o que eu quero fazer aqui? Uma grande brincadeira que eu inventei agora na minha cabeça, que é o seguinte, é saber... O Raul perguntou, pega o seu banquinho e sai. Então, a gente vai ter que fazer uma rodada de adaptações ruins. Quem for, direto, ok? Não sabe falar, não sabe dizer, pega o seu banquinho e sai. Combinado? Deixa eu. Quer começar? Posso começar? Mortal Kombat Aniquilation. Que diabo é isso? Qualquer Resident Evil. Que eu já joguei aqui, que ninguém pode falar. Hitman. Putz, caramba! Meu Deus, teve o... Quatro, três, dois, um... Tekken. Tipo, teve um filme de Tekken? Teve, teve, teve. Tá. Monster Hunter. Poderia falar Resident Evil também. Não pode. Tem que ter outro recentivo. Não, o Rebido. Cadê a contagem? Três, dois, um... Pegou o seu banquinho! Doom, Doom, Doom! Acho que é do Eddie Johnson, inclusive. É, Eddie Johnson. I'm not supposed to die! Vem fazer um contraponto. Eu quero que a gente fale adaptações de videogame que poderiam ser feitas. Eu... É, Fallout. Esse tá até em produção. Eu acho que é uma possibilidade muito forte. É um universo muito legal. Eu acho que isso vai dar bem. É, é pra lá. Pela Amazon. Pela Amazon, não. Pelo amor de Deus, o que você não toca nessa obra? HBO. Mais algum, mais algum. Vocês aqui, a galera que tá no set, querem sugerir o que vocês gostaram de se adaptar. Street Fighter. Parasite Eve. Parasite Eve. Acho que o Street também, né? Já teve. Não, mas já teve. Com Michael Fassbender. Porque tem um bom agora. O nosso debate vai ficando por aqui, que na verdade não foi um debate, foi uma grande conversa, pois todos nós estamos do mesmo lado. O lado das boas adaptações de videogame. Então não esquece de deixar o seu like muito gostosinho e de se inscrever aqui no canal do Gênio Brasil, que é muito importante pra vocês apoiarem mais vídeos como esse. Galerinha, manda um salve. Salve. Um beijo. Até a próxima. E conta pra gente também qual é a sua adaptação favorita e a sua menos favorita, né? A pior adaptação na sua opinião. Um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí